O que é que é que eu estou focusem só, aí eu não me mudo, então é assim que eu estou focusem, gente. É o Green Orb. O que é isso? Isso foi uma wave. Eu estou com ele ainda mais em cima e em cima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, bom jogado, cara. GG. Não, não. Não, não. Não, não. E aí, porque... E aí, eu, eu, eu. Já já vou teď, eu, 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 eu. E aí, eu, eu. E aí, eu, 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 eu. Eu, eu, eu. Estupendo, chale, chale. A pouco de rebite.